E quem vai responder as nossas perguntas é o ginecologista e obstetra, doutor Júlio Porto, que está ao vivo aqui conosco. Doutor, obrigada por atender aqui ao nosso convite para a gente tirar um pouquinho de dúvidas. É claro que esse assunto a gente tinha que trazer à tona, né? Eu anunciei para a turma toda a minha gravidez e é um assunto que a gente fica muito, a gente quando está esperando o neném, a gente fica aflita, né? De uma gravidez de risco, de parto prematuro, principalmente nesse período de pandemia. Bom dia, bom dia. É um prazer participar do programa. Doutor, conta para a gente o que pode levar, por exemplo, a um parto prematuro? Nós estamos falando em torno de 15 milhões de casos no mundo inteiro. No Brasil, em torno de 350 mil por ano. Isso dá mais de 900 casos por dia, ou seja, é um sério problema de saúde pública. A depender do grupo populacional estudado, a frequência, a prevalência e as causas são diferentes. Então, se a gente tem um grupo populacional que tem acesso a planta de saúde ou um pré-natal particular, as causas mais frequentes são idade acima de 40 anos, gestação gemelar, são os procedimentos de reprodução humana, e cirurgia sobre o colo de útero, ou seja, colo uterino curto, pré-eclâmpsia e diabetes. Se a gente trata de grupo populacional com classe socioeconômica mais baixa, a gente tem as infecções como as causas mais prevalentes, o rompimento de membranas e, de uma maneira geral, idade gestacional, idade reprodutiva precoce, gestações em adolescentes. Quando você fala de infecção, uma simples infecção urinária pode levar a um parto prematuro, né? Porque tem gente que às vezes subestima isso. Perfeito. Todas as infecções podem desencadear parto prematuro. Covid é uma delas. Mas, regra geral, a mais prevalente são as infecções urinárias. Em segundo lugar, os corrimentos vaginais. A gente viu o caso da Romana, né, do Alok, que foi um caso que tomou conta do país inteiro, que ela teve um parto prematuro de 32 semanas e ela já estava mais no fim da gestação. É uma coincidência ou os partos, no caso de gestantes, que contraem a doença, né, coronavírus, eles se agravam nos quadros quando está mais para o fim, mais para o terceiro trimestre? Perfeito. Já está muito bem documentado no mundo inteiro que Covid não causa malformação e que o único achado prevalente no mundo inteiro foi prematuridade. Mas, na verdade, toda infecção pode desencadear, como a gente referiu anteriormente, um parto prematuro. O caso da esposa, do Alok, particularmente, foi uma exceção. Aquela evolução é realmente rara em gestante. Geralmente, os quadros evoluem muito bem. Graças a Deus. Inclusive, foi estabelecido o mês de novembro como novembro roxo, é isso, doutor? Perfeito. Que é justamente de conscientização para a gente evitar o parto prematuro. Porque muitas vezes a gente consegue, só para eu relatar aqui rapidamente para as pessoas, ou até numa outra oportunidade, a gente tinha trazido uma reportagem há algum tempo aqui, a minha primeira menina, Maria Clara, a gente correu o risco de ter um parto prematuro, mas graças a Deus foi diagnosticado cedo por causa desse encurtamento de colo, que é uma doença, se a gente pode dizer, que a gente pode dizer, silenciosa e que se não tiver um diagnóstico médico ali, né? A gente não percebe, não sabe o que está acontecendo, né? Perfeito. O encurtamento do colo, ele é bem evidenciado se a gestante tem acesso ao pré-natal e a realização da ultrassonografia. Então, tem-se como bom senso que toda gestante deveria ter direito à medida do colo uterino entre 20 e 24 semanas. Com essa medida, a gente conseguiria rastrear essas gestantes com o colo curto e agir sobre esse colo, ou colocando um anel ou dando um ponto, uma cirurgia chamada de cerclagem. Doutor, e a pessoa, por exemplo, que teve uma vez, pode ter outra? Ou se tem um histórico na família, a pessoa tem que ficar um pouquinho mais atenta para a gente alertar as gestantes que estão em casa, né? Perfeito. O maior fator de risco para a prematuridade é ter um parto anterior prematuro. Se a gestante tem um parto anterior prematuro, ela tem 30%, 40% de chance de repetição. Se ela tem dois partos prematuros, 50% de repetição. E se ela tem três partos prematuros, até 70% de recidiva ao quadro. Quando o senhor falou de um dos fatores que pode levar ao parto prematuro, que foi o descolamento de membrana, né? Se não me engano, que a gente conhece muito pelo descolamento de placenta, que costuma ser mais frequente. Isso acontece, às vezes, por um impacto, por um esforço, às vezes por a gestante não... É claro que gravidez não é doença, mas às vezes não tem um pouquinho de cuidado que a gente tem que ter quando está grávida. Perfeito. O descolamento de placenta é um quadro de final de gestação de terceiro trimestre, mas as duas causas mais frequentes são pressão alta e cigarro, tabagismo. Outras causas envolvem acidentes automobilísticos, queda da própria altura, com trauma do abdômen ao chão. Agora, ainda tem mulher que ainda insiste em fumar, mesmo estando grávida? Nos dias de hoje ainda tem gente que faz isso, então, doutor? É. Infelizmente, a gente ainda tem uma relativa alta incidência, principalmente no sistema público de saúde, ou seja, nas classes C, D e E da população. Bom, só para a gente poder trazer um alerta para aquelas mulheres, então, que desejam engravidar ou que estão grávidas, né? Qual que é o ideal, doutor? É aquela consulta de pré-natal que ela aconteça todo mês, a ultrassom feita de quanto em quanto tempo, para a gente poder orientar e chegar principalmente a essa classe que, às vezes, não está tendo acesso a isso, né? Perfeito. Num pré-natal bem feito, essa gestante deveria, logo que descobriu a gravidez, já fazer uma primeira consulta para mapear infecções com aquela realização da rotina de exames de pré-natal. Após isso, consultas mensais, até por volta de 28, 30 semanas, consultas quinzenais até 36, 37 semanas e, após isso, consultas semanais até o parto. No caso de uma gravidez de risco, é aconselhável, por exemplo, o parto normal ou tudo tem que ser avaliado ali no momento em que vai acontecer o parto? Numa gravidez de risco, a depender do tipo de exposição que essa gestante tem, a gente pode sim permitir um parto normal. Por exemplo, uma pré-eclâmpsia, que é a subida de pressão arterial ou um diabetes bem controlado, isso não impede que ela tente o parto normal. Eu não sabia. Eu imaginava, por exemplo, que pré-eclâmpsia impedia a realização do parto normal. Outra pergunta que é muito... isso causa, né? Uma divisão muito grande entre os profissionais da área. A ingestão do ácido fólico com antecedência deve ser ingerido ou não para aquelas mulheres que estão tentando engravidar. Claro, gente, que a orientação sempre é busque o médico, busque o especialista, né? Não vai tomar isso aqui de base como uma consulta. Mas divide opiniões isso, né, doutor? Já existe um consenso muito bem estabelecido no mundo inteiro. Toda gestante, toda tentante, ela deveria começar a usar ácido fólico um mês antes de engravidar. Com isso, ela aumenta sua reserva e previne algumas malformações, como as malformações de coluna. São chamadas malformações de tubo neural. Como o senhor disse, né? Um gestante em idade avançada pode levar a uma gravidez de maior risco, mas hoje a gente sabe, os tempos mudaram, as mulheres engravidam com até 40 anos e normalmente têm gravidez segura, né? Desde que tudo seja acompanhado. Perfeito. Essa gestante, principalmente após os 40 anos de idade, tem que ser vigiada mais de perto. Essas consultas passam a ser quinzenais mais cedo e passam a ser semanais também mais cedo. A incidência, a realização de exames complementares é maior e mais precoce. Ok, doutor. Obrigada, viu, pela participação aqui conosco, pelos esclarecimentos aqui ao vivo. O senhor quer fazer algum último alerta aí para as gestantes em tempos de covid, de coronavírus, porque fica todo mundo aflito, né? Perfeito. O covid, ele... As gestantes estão expostas ao covid, mas felizmente, e o mundo inteiro não sabe muito bem, a evolução nas gestantes tem sido muito positiva. É claro que com o conhecimento da doença e a intervenção precoce, medicações, a gente consegue evitar quadros mais graves, mais preocupantes. Sempre se cuidar, acima de tudo. Obrigada, doutor. Foi um prazer tê-lo aqui conosco. Feliz Natal. Obrigado. Para nós todos. Esse foi o nosso quadro Pergunte à Especialista de hoje. Legenda Adriana Zanotto